Vida, te sinto mais bela e fico na espera Me sinto tão soma do tempo que passa Em dor maior, bem maior Linda, o que se apresenta O triste céu sinta Vence a alegria Corre, olha o céu Que o sol vem pra ser Bom dia Corre, olha o céu Que o sol vem pra ser Bom dia Vida, te sinto mais bela e fico na espera Me sinto tão soma do tempo que passa Em dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste céu sinta Vence a alegria Corre, olha o céu Que o sol vem pra ser Bom dia Bom dia Corre, olha o céu Que o sol vem pra ser Bom dia Que o sol vem pra ser Bom dia Que o sol vem pra ser Bom dia 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 Bom dia